Música Meu amor é impossível, só até eu te beijar Meu corpo é inacessível, só até eu te tocar Não acredito em derrota, eu sou um cara teimoso demais Se o teu coração se abrir pra mim, eu entro e não saio mais Dizem que eu não tenho chance, fala que eu não sou ninguém Mas eu tenho a esperança, que você vai ser meu bem Se o homem foi à lua, porque eu não vou até